Hoje nós temos uma outra conversa de pé de ouvido, vamos chamar? Joga no ar, taca fichinho. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna, móveis feitos pra durar. Olha, eu estou aqui com a minha amiga particular, pessoa que eu a conheço há muitos anos, né? Maria da Graça, das Graças de Lima Love, secretária da Amib. Aí vocês perguntam, o que é Amib? Amib é a Associação dos Amigos de Buriti de Nacer Vaz. A mulher difusora entra aí nesse mundão todo, né não? E a Graça está aqui conosco para falar de um convite que ela está fazendo aqui através do nosso programa, né? Para a realização no dia 18, a partir das 20 horas, amanhã, lógico, né? De um evento que vai promover a integração dos amigos e captar recursos para um centro cultural. Então, aquilo que é de utilidade pública, aquilo que tem filantropia, é bom que nós ouçamos, que a emissora também tenha um lado de abrir o espaço para que as pessoas possam também fazer o bem e dar as mãos aos outros. Tudo bem, doutora Graça? Tudo bem. Vamos contar essa história direitinho? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Câmbio é com você. Amanhã, dia 18, na Associação da Assuma, na Rua Iva Saldanha, no Olho d'Água, nós vamos ter o arraial da Amib. Esse arraial é para, como o José Cirilo falou, é para captar recursos e reunir também os amigos para as festividades juninas. E esse dinheiro arrecadado é para que a gente possa botar em frente o centro cultural, colocar os projetos para funcionar. Para andar, né? Para andar. Nós podemos dizer... As atrações. As atrações é o Bumba Boi, Brilho do Sesc, Patrocínio do Sesc, Dança Portuguesa, Império Majestade de Portugal, é da FUNC, Prefeitura Municipal de São Luís. Bumba Boi, Brilho Seremos Unidos, é também da FUNC, da Prefeitura de São Luís. E o Bumba Boi, Brilho do Sol e Mar. Essas serão nossas atrações. Nós esperamos vocês lá para se divertir com um grupo de amigos do Buritinho. A partir de que hora começa? A partir de 20 horas. 20 horas. 20 horas. 20 horas da noite lá na associação. Olha aí, ó. Aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço para a minha amiga Elisabeth Ramos Farias, né? É, presidente da Amib. Era que associação da Dona Elisabeth. Presidente da Amib, duas vezes seguida. Seguida, né? É, competência. Entira isso, tipo cantiga de grilo. Competência. Competência. Valeu, Graça. Já deu um recado aí, vocês que são de Buritinho, de Nazia Vaz. Ou então, qualquer pessoa que queira também dar sua parcela de contribuição, né, Graça? Pode chegar lá, participar, brincar. É São João, é festa de todos. Tá aí, ó. Aí está aí, ó. Associação dos Amigos de Buritinho. Tá tudo aí. Telefone, tudo aí para você entrar em contato e fazer essa festa. Conversa de pé de ouvido volta quando necessário for. Obrigada. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio, Jacauna. Móveis feitos para durar. Aê, estamos transacionando. Vaga do ar. Vamos lá, vamos transacionar. Vamos lá. Olha, eu quero lembrar, eu quero lembrar que a vaquejada do Paulo Maratá, o homem que é dono da TV Terra Nova, né, que gera a imagem da difusora aí para sete ou oito municípios, né. Meu amigo Tony Maranhão, um grande abraço, né. Vai ser dia dois, três e quatro de julho, aí na Trisidela do Vale, né, não. Ah, pois era, pedreiras, né. Tega do prefeito Lenor Wilson Passos, né. Um abraço aí ao deputado Jura Filho, grande deputado Jura Filho, que conseguiu recursos aí com a governadora Rosena Sarney para asfaltar pedreira, né, deputado Jura Filho. Grande abraço, deputado Jura Filho, né. E ontem, vou falar na governadora, ela teve reunido com a imprensa aí um almoço no Palácio dos Leões para fazer uma espécie de prestação de conta do governo. A governadora esteve reunida ontem lá no Palácio dos Leões com a imprensa escrita, falada e televisada. Japonês cria robô bebê. Sistema tem o objetivo de atender, de entender desenvolvimento de curiosidade em crianças. Preste atenção aí, ó. É isso aí. Ele mede 71 centímetros, pesa pouco menos de 8 quilos e se comporta como se tivesse 9 meses de idade. Este bebê robô da Universidade de Tóquio, no Japão, foi criado para compreender melhor como crianças se desenvolvem. A pele do robô tem 600 sensores de tato e ele conta também com duas câmaras para ver e dois microfones para escutar o mundo. Batizado de Nobe, ele é flexível e tem articulações semelhantes às de humanos. O criador de Nobe diz que o sistema tem o objetivo de aprender diversos comportamentos e funções através do contato com o ambiente e com humanos. A partir da análise desses dados captados pelo bebê robô, os cientistas querem entender melhor de que forma uma criança reage ao ambiente ao seu redor e os processos que levam ao desenvolvimento da curiosidade sobre novos objetos. Os cientistas decidiram replicar um bebê de 9 meses porque nesta idade, seres humanos desenvolvem funções cognitivas e movimentos com muita rapidez.